Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Olha eu aqui de novo falando sobre a live de Safadão Porque essa live ontem saiu muito top e eu gostei pra caramba Embora os números não sejam aqueles números, mas enfim Rapaziada, antes de ouvir o vídeo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Ontem na live de Safadão, uma coisa que me chamou bastante atenção Foi ele cantando a música de Elias Monquebel Elias Monquebel que está estourada aí em todo o Brasil E Safadão ontem fez questão de colocar essa música no repertório Daí algumas pessoas, de novo, as pessoas estão batendo e disse Tá querendo se aproveitar de Elias Monquebel Cara, eu acho que não Porque um cantor de nível nacional de Wesley Safadão Que já está com sua carreira feita Ele não precisa se aproveitar de cantor nenhum Apenas ele colocou lá no repertório E como as pessoas já passaram a conhecer Elias Monquebel Safadão colocando essa música lá na sua live Com certeza só fez ajudar ele Mas eu vou mostrar nesse momento aqui Ele ainda fez aquela dancinha ali com o Tiro Lipe O outro apresentador que eu me esqueci o nome aqui agora Mas enfim, vou mostrar isso aí pra vocês É assim, é ao vivo, quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo Vai, vai De novo Um conto de fada Mas sim, é ao vivo, quem sabe faz ao vivo E o capítulo de fada Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada nela vai quebrar Um conto de fada Do capinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Pois é, como vocês viram aí Safadão fazendo questão de colocar essa música No repertório, foi uma música que bateu Números surpreendentes E já é uma música de nível nacional Uma coisa que vem me chamando bastante atenção Gente, pelo amor de Deus Escute aqui o que eu estou falando Você que tem canal no Youtube Você que faz Tem algum site no Google Elias Monquibel Canta é seresta Famoso como Vete Sangalo, Safadão e Tiro Lipa Entram na onda do Passinho do Piseiro Aquilo ali não é brega Não é rocha E não é piseiro Cara, eu vi uma reportagem Onde algumas pessoas estavam falando Que Elias Monquibel cantava piseiro Falei, putz merda Mano, pelo amor de Deus O cara vai falar que Elias Monquibel Canta piseiro Piseiro é Zé Vaqueiro Os bauninos pisadinhos, etc Brega, gente Brega é lá de Recife Tem o brega de Silacena Várias outras bandas lá de Recife A Bahia Pablo, Thierry Ana Catarina, etc Aquilo ali é a rocha Coloca isso na cabeça de vocês Porque tem gente Ainda mais as pessoas do lado do sul Fala que Pablo é a rocha Pablo é brega Thierry é brega Pablo e Thierry canta é a rocha A brega é lá de Recife E tem diferença Se você parar para observar Você vai ver que tem diferença E Elias Monquibel canta seresta Seresta foi um ritmo que Deu a origem ao arrocha Batei a charada aí para vocês Mas enfim Outra coisa também que chamou a atenção Foi que Marília Mendonça Postou um vídeo lá no seu feed Cantando Elias Monquibel também Para vocês verem que o cara está estourado Marília Mendonça Uma das maiores cantoras de nível nacional De caras maiores cantoras de nível nacional Se existir eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existir Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda cinderela Pois é, como vocês viram aí Marília Mendonça cantando a música Linda Bela Interpretada por Elias Monquibel Mas deixa aqui nos comentários Onde você mora E se aí no seu estado também Está tocando muito Elias Monquibel Gente, muito obrigado Espero vocês no próximo Tamo junto Um conto de fada E um capiteiro